Opa, salve, salve! Aqui quem está falando é o feijão do projeto Samba da Dobrada, né? Que a gente, todos os domingos aqui, a partir das 16 horas, o Samba 17, mas hoje tem uma festa especial. Hoje nós estamos comemorando o Dia Nacional do Samba, né? Que foi dia 2, mas hoje dia 3 a gente está comemorando essa parada aí. Então, é uma satisfação enorme. Tem aí o apoio da Casa de Cultura, né? Da Fábrica de Cultura, aqui do bairro, do Paulinho, do Toque de Graça, que vem trazendo alguns artistas, vem trazendo algum pessoal para somar junto nesse nosso evento que já é aqui tradição aqui na Zona Norte, né? E nós temos aqui também a nossa Rádio Samba FM, que é a rádio que faz parte desse projeto, que vem junto aí para poder estar aí nos apoiando e fazendo com que esse evento vire esse sucesso que está aí. Tá bom? Tamo junto e bora pra cima dele, que a Samba é mais feliz. Sempre! Fui!